O município de Peniche, dar-vos a todos as boas-vindas, a todos os países e esta é uma grande demonstração de como a Europa contribui para a coesão social e é isso que nós queremos fazer através do desporto. Legenda por Sônia Ruberti Olá, meu nome é Olivia Tiana, eu sou da França, do porto Mediterrâneo. Eu estou muito feliz de ganhar hoje. Eu estou muito feliz porque eu quero descobrir este país, há muitas oportunidades para fazer todos os esportes de água, então você tem um grande país. Eu sou o Kastro Steinfest, eu sou 23 anos, eu sou de Denmark, Scandinavia, e eu estou feliz de estar aqui em Peniche. Eu tive um bom sprint para a finalidade com meu bom amigo Arthur Arrutkin, e nós estávamos muito lourdes, eu fui puxado para o limite. De alguma forma, isso é realmente um sonido de ser o campeão europeu no técnico. E aí 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 Tem que dar uma palavra aos atletas, já à Ângela, o que isto aqui no terceiro lugar. Portanto, acho que cheio de grande dedicação e de orgulho, peço também pela bandeira portuguesa. Olá, eu sou Livia Tiana, eu sou da França. É tão legal na ilha, e eu gosto de misturar a cultura, a história e o esporte. Foi incrível. Olha o meu sorriso e você entende. Muito obrigado a Portugal e até mais. Olá, meu nome é Tituan Figo, eu sou da New Calédonia, então eu sou francês porque é uma isla francesa. Nós temos uma distância longa hoje, nós cruemos de uma isla para a costa. Não foi muito vento como eu gostei, mas foi bom, nós tivemos algumas balanças para glider um pouco. E a isla foi muito legal, a costa aqui é muito boa, então nós gostamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu nome é Benois Carpentier de França, 21 anos. Eu amo o Fênix, eu amo as pessoas, eu amo a sardinha, a comida. Nós temos um bom tempo.